www.acervoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil Latitude 10 A noite com a banda ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi eu já tava pegando seu braço E tome, tome, amasso Meu Deus do céu E nossa eu acho ela top Nossa eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa Turbinada na frente e atrás Nossa eu acho ela top Nossa eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa Turbinada na frente e atrás Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer com um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer com um Não quero saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer com um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer com um Não quero saber de um Chega de gracinha Ai meu Deus do céu É o Latitude 10 A noite com a banda ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi eu já tava puxando seu braço E tome, tome a maço Como é que é, como é que é E nossa eu acho ela top E nossa eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa Turbinada na frente e atrás Nossa eu acho ela top E nossa eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa Turbinada na frente e atrás Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer com um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer com um Não quero saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer com um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer com um Não quero saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer com um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer com um Não quero saber de um Chega de gracinha Vai! Eita! Tem que ser apegado Latitude 10 Papai! Arrocha, ei! Latitude 10 www.acervoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil Já foi o tempo que eu andava De chevete Agora eu tô de caminhonete Aro 20 Banco de couro Rebaixado Tá só o ouro O som topado Lotado De piriguete Piripiri, piripiri, piripiri De piriguete Agora eu tô de caminhonete De piripiri, piripiri, piripiri De piriguete O som topado Lotado De piriguete Trabalhava o mês inteiro Pra ganhar o salário Por mês E no final ainda tinha Que pagar a pensão Pra três Meu celular não Para a mulherada Atrás de mim Ontem eu fui quebrado Agora eu sou um Playboy Mas já foi o tempo que eu andava De chevete Agora eu tô de caminhonete Aro 20 Banco de couro Rebaixado Tá só o ouro No som topado Lotado De piriguete Piripiri, piripiri, piripiri De piriguete Agora eu tô de caminhonete De piripiri, piripiri, piripiri De piriguete O som topado Lotado De piriguete Faz tempo Faz tempo que eu andava De chevete Agora eu tô de caminhonete Lotada Sabe de quê? De piriguete Deu show Ok Trabalhava o mês inteiro Pra ganhar o salário Por mês E no final ainda tinha Que pagar a pensão Pra três Meu celular não Para a mulherada Atrás de mim Ontem eu fui quebrado Agora eu sou um Playboy Já foi o tempo que eu andava E de chevete Agora eu tô de caminhonete Aro 20 Banco de couro Rebaixado Tá só o ouro No som topado Lotado De piriguete Piripiri, piripiri, piripiri De piriguete Agora eu tô de caminhonete De piripiri, piripiri, piripiri De piriguete No som topado Lotado De piriguete De piripiri, piripiri, piripiri De piriguete Agora eu tô de caminhonete De piripiri, piripiri, piripiri De piriguete O som topado Lotado De piriguete Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema E não tava na balada Se bora, se bora É uma atitude De vez A rocha É uma atitude E já dizia meus amigos Ser solteiro é mais gostoso Tem festa toda hora E o que vier pra mim é pouco Eu tô largado Tô mal acostumado Me botaram Não tento E ainda me chamam de casado Mas minha mulher Me deu azia Eu não entro nessa fria Ser solteiro é o esquema Eu tô montado No dinheiro Eu pego o ponte Dos solteiros Namorar só dá problema Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema E não tava na balada Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema E não tava na balada É uma atitude De vez E já dizia meus amigos Ser solteiro é mais gostoso Tem festa toda hora E o que vier pra mim é pouco Eu tô largado Tô mal acostumado Me botar anel no dedo E ainda me chamam de casado Mas minha mulher Me deu azia Eu não entro nessa fria Ser solteiro é o esquema Eu tô montado No dinheiro Eu pego o ponte Dos solteiros Namorar só dá problema Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema E não tava na balada Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema E não tava na balada Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu vivia no cinema Latitude 10 www.cervoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil O meu olhar já te pegou Meu coração já te lançou Seu rebolado Não esconde que você já pirou Agora é a nossa vez Meu Latitude 10 Vai mostrar como é que faz Pra trás e vou Pra trás e vou Pra trás e vou Não para Não para É buco, buco até o chão Não para É buco, buco até o chão Com Latitude não tem negócio de parar não Aqui é buco, buco até o chão O meu olhar já te pegou Meu coração já te lançou Seu rebolado Não esconde que você já pirou Agora é a nossa vez Meu Latitude 10 Vai mostrar como é que faz Pra trás e vou Pra trás e vou Pra trás e vou Pra trás e vou Vucu, 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 vucu Atitude 10 Atitude 10 Rebola essa mina É demais e vou É tequila absoluta E fica piraginha Goste com Latitude 1 de 10 E ela é criminosa Chega igual vacena Requebra, rebola Essa mina é problema Ela é criminosa Chega igual vacena Requebra, rebola Essa mina é problema Gatinha, saradinha Da cor do verão Saia Christian Jor Delícia, tesão Sabe que é gostosa Eu quero pegar Na minha Hilux Vai ter que entrar Na balada Ela é top A galera corre atrás Ela ilude a cabeça Seu topinho perde Mas é Red Bull Vucu, vucu, vucu É tequila absoluta E fica piraginha Goste com Latitude 2 de 10 E ela é criminosa Chega igual vacena Requebra, rebola Essa mina é problema Ela é criminosa Chega igual vacena Requebra, rebola Essa mina é problema E ela é criminosa E ela é criminosa Chega igual vacena E ela é criminosa Chega igual vacena E ela é criminosa Requebra, rebola Essa mina é problema Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar E eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Latitude 3, se for da show www.acervoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil Sorteiro, uma festinha e a galera me chama Tenho dois apelidos, bigunzo, pé de cana Casamento, partizado, formatura, aniversário E a testa de bebê, tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Latitude 10 Só ter uma festinha e a galera me chama Tenho dois apelidos, bigunzo, pé de cana, casamento Partizado, formador, aniversário e a testa de bebê Sou pronto pra beber, mas eu sei que faz mal Decidi, vou parar, só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar, só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Latitude 10 Vou parar Alô, prepara o camarote que chegou o patrão Chamas poderosas que a comanda tá na mão Ruiz que redigo, faço tudo no cartão Já convidei o Neymar e o Damião Prepara o camarote que chegou o patrão Chamas poderosas que a comanda tá na mão Ruiz que redigo, faço tudo no cartão Já convidei o Neymar e o Damião As mina pira, aí no arrocha as mina pira Ai, aí no arrocha as mina pira Ai, 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 ai As mina pira e pede mais Ai, aí no arrocha as mina pira Ai, aí no arrocha as mina pira Ai, 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 ai As mina pira e pede mais Latitude 10 Da verdade, no arrocha o site de música mais popular do Brasil Alô, prepara o camarote que chegou o patrão Chamas poderosas que a comanda tá na mão Ruiz que redigo, faço tudo no cartão Já convidei o Neymar e o Neymar e o Damião Prepara o camarote que chegou o patrão Chamas poderosas que a comanda tá na mão Ruiz que redigo, faço tudo no cartão Já convidei o Neymar e o Damião As mina pira, aí no arrocha as mina pira Ai, 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 ai As mina pira e pede mais Ai, 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 no arrocha as mina pira Ai, 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 ai As mina pira e pede mais Ai, 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 no arrocha as mina pira Ai, 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 no arrocha as mina pira Ai, 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 ai As mina pira e pede mais Ai, ai, no leozinho as mina pira Ai, ai, no leozinho as mina pira Ai, 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 ai As mina pira e pede mais Isso é Latitude 10 www.acervoarrocha.com.br Louca, louquinha Dá uma empinadinha E dá uma agachadinha Você tá louquinha, quero ver Louca, louquinha Dá uma empinadinha E dá uma agachadinha Você tá louquinha Essa é a swingera da Bahia, mamãe É o Latitude 10 As louquinhas agora piraram no Latitude Mais uma do Latitude 10 E a gente trouxe pra vocês, meninas assanhadas Tá querendo minha magra e tá louquinha Com o seu jeito sensual Ai, que barriguinha Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tua grande empina Vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tua grande empina Vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tua grande empina Vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver Louca, louquinha, dá uma empinadinha e dá uma agachadinha E você tá louquinha, véi Louca, louquinha, dá uma empinadinha e dá uma agachadinha Você tá louquinha Pois é, meu show, as meninas estão louquinhas Curtindo o atitude 10, papai Eu disse tchá, 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 tchá Mais uma do atitude 10 E a gente trouxe pra vocês, meninas assanhadas Tá querendo me amar, reta louquinha Com o seu jeito sensual Ai, que barriguinha Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tua venta Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tua venta Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tua venta Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver Louca, louquinha, dá uma empinadinha e dá uma agachadinha E você tá louquinha, véi Louca! Louquinha, dá uma empinadinha E dá uma agachadinha Você tá louquinha Na pegada da latitude até as louquinhas viram www.acervoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil Olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco O amor da sua vida era eu Não era verdade Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é o que eu gosto Quando mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que pide ser carente E é desse jeito que eu te provoco Latitude 10 www.acervoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, assim, assim Assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, assim, assim Assim, ó Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei E a cantada que eu te dei, não sei Estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando fui te beijar, deixou Quando te abracei, te amei Naquela noite falamos de estrelas Prometeu, prometeu Prometeu, ligar, ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, 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 assim Assim ó Atitude é tempo Quando eu te vi Gostei Quando eu te vi Gostei E a cantada que eu te dei, não sei Estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando fui te beijar, deixou Quando te abracei, te amei Naquela noite falamos de estrelas Prometeu ligar, ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, assim, assim Assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, assim, assim Assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, 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 assim Assim, ó Na atitude 10 Na atitude 10 Na atitude 10 Na atitude 10 Tá fazendo charminho, dizendo que não quer, mas no final das contas eu te faço minha mulher. Te pego do meu jeito e faço delirar, vira minha cabeça só de imaginar. Tá fazendo charminho, dizendo que não quer, mas no final das contas eu te faço minha mulher. Te pego do meu jeito e faço delirar, vira minha cabeça só de imaginar. Sua cara de danadinha quando faz brincadeira. Adoro, adoro. E vai maldendo a boquinha com a mão na cinturinha. Adoro, adoro. Sua cara de danadinha quando faz brincadeira. Adoro, adoro. E vai maldendo a boquinha com a mão na cinturinha. Adoro, adoro. Adoro. E vai maldendo a boquinha com a mão na cinturinha. Adoro, adoro. Sua cara de danadinha quando faz brincadeira. Adoro, adoro. E vai maldendo a boquinha com a mão na cinturinha. Adoro, adoro. Adoro, adoro. Ai galera. Essa música aqui em homenagem a ele. O grande chorão. Johnny Brown, junior. Ela achou meu cabelo engraçado. Proibida pra mim, a no way. Disse que eu não podia ficar. Mas levou a sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo o que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz Guerra www.acervoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil Eu me fraguei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Olha o rock e roll Deu show Latitude 10 Homenagem a Churão Churri Brown Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Valeu Churão www.acervoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil Vão Vão O site de música maisnah Ajuda Então vai fazer você feliz Vamos lá